Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada pessoal, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentassem, pode pedir música aqui nos comentários, que a gente na medida do possível vai postar aqui no canal, ensinando daquele jeito, bem facinho, tudo facilitado, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Então pessoal, na aula de hoje trago uma musiquinha muito bacana, muito bonita e muito tocada também, já de muitos anos, uma música que eu acredito que tenha mais de 20 anos, essa música. O nome dela é Surra de Amor, essa música é de um compositor, cantor do Ceará, chamado José Orlando, certo? Vamos à cópia! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E ela vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Outra coisa, o tom dela original é o tom de Lá, certo? Mas aqui na nossa aula eu vou ensinar ela no tom de Sol, certo? O primeiro acorde da música vai ser o acorde de Sol, que a gente vai fazer desse jeito. Sol é Si, Ré, Sol. Segundo acorde vai ser o acorde de Ré, que a gente vai tocar dessa forma. Lá, Ré, Fá sustenido. Terceiro acorde, pessoal, vai ser o acorde de Mi menor, que a gente vai tocar desse jeito. Si, Mi, Sol. Aí vai ter também o acorde de Si menor, que a gente vai fazer dessa forma. Si, Ré, Fá sustenido. E por último vai ter o acorde de Dó, que a gente vai fazer desse jeito. Dó, Mi, Sol. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente toca essa música nos baixos, certo? Lembrando, nosso ponto de partida é a nota Dó, que fica onde? No meio da sanfona, certo? O primeiro acorde dessa música é o acorde de Sol. Então ele tá aqui, ó, Sol, Sol maior, tá bom? A gente pode tocar essa música no ritmo de Xote. Ou pode tocar também no ritmo de Baião. O Xote seria dessa forma. O Baião seria desse jeito. Certo? Então vamos aos acordes. Sol, Sol maior. Ré, Ré maior. Ré, Ré maior. E aí a gente vai ter Mi menor aqui. Si menor logo em cima. Depois a gente vai ter o último acorde, que vai ser o acorde de Dó. Tá aqui ele, marcadinho. Dó, Dó maior. E Sol. Uma coisa interessante, pessoal. Se vocês quiserem fazer o acorde de Mi e Si por aqui, é possível. Como? Eu tô aqui no acorde de Sol. Se eu tocar essa nota aqui, que é o Mi com Sol. Ó, tá vendo? Esse aqui vai dar Mi menor. Mi menor com sétima. E o Si menor é só subir uma bolinha cara. Si, Si, Ré maior. Fica Si com sétima. Si menor com a sétima. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? Que é um solo fácil, é um solo bonito e vale a pena. Tem que tocar esse solozinho, porque esse solo é bonito mesmo. Então, eu vou fazer o solo aqui devagarzinho. E vai ter uma imagenzinha aqui com os dedos, com as notas, com acompanhamento. Tudo bonitinho, tudo facilitado pro aluno, tá bom? Então, o solo vai ser desse jeito. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo no teclado com acompanhamento nos baixos, certo? Lembrando que o acompanhamento nos baixos vai ser Sol, Ré maior, Mi menor, como eu ensinei aqui agora, pode ser aqui, ó. Mi na carreirinha do Dó com Sol maior. E Ré maior. Vai ficar dessa forma. Eu vou tocar bem devagarzinho, pra vocês verem. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, certo? Mostra pros amigos, comenta. Quer uma música? É só comentar aqui no canal, certo? Outra coisa. Quem quiser ter o PDF dessa aula, é só me procurar nas redes sociais. Quem quiser ter aula online comigo, aula remota, é só falar comigo também. E uma coisa mais importante. Eu fiz uma pochila com mais de 50 músicas. Tudo facilitada. Pro aluno pegar e já sair tocando, certo? Quer ter essa pochila, é só me procurar nas redes sociais que a gente conversa, tá bom? Um abraço e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Me dê uma surra, me dê uma surra de amor, me dê uma surra, 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 me dê uma surra de amor. Amém